Nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês aí o Free Fire atualizado, tal, o V7A, mano, que muita gente tá me pedindo pra trazer, né, mesmo correndo todo esse risco aí que eu tô correndo aí de tomar esses strikes aí, mas enfim, vou postar pra vocês aí, logo ao decorrer dos dias eu vou tá apagando, então baixa logo aí se você, não sei, tem muita gente que confia só de uma pessoa, por exemplo, muita gente confia só no stream, outros confiam só de outro e tudo mais, as pessoas que confiam em mim, então eu tô postando por conta disso. Baixa antes que eu apague o vídeo, tá bom? Pra não ficar correndo esses riscos aí que todo mundo tá correndo tomar strike à toa, beleza? Fechou? Então é o seguinte, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aqui uma parada, ó, eu vou deixar aqui esses dois APK aqui, ó, por que que é os dois APK, mano? Os dois são V7A, porém, os dois são diferentes, por que que são diferentes, ó? Esse Free Fire Decks aqui, ó, vou mostrar em propriedades aqui pra vocês, ó, ele é o XAPK, tá vendo aqui? XAPK, entendeu? E esse outro aqui, ó, ele é somente APK, tá? O que que muda? Basicamente, o que que acontece? Alguns emuladores você não vai conseguir instalar, tipo 4.240, se eu não tô enganado, eu não vou conseguir instalar esse daqui, ó, acho que é esse aqui, não, é esse aqui, eu acho. Esse aqui acho que eu não vou conseguir instalar, deixa eu ver aqui, é esse aqui mesmo, ó. E já o outro eu consigo instalar normalmente, entendeu? Por que que acontece isso, rapaziada? Basicamente é o seguinte, é o meio que ele não é compatível com algumas versões. Então, pra você que vai ter uma versão que é compatível com as duas, é bom você testar, testa um, depois testa o outro e ver qual que fica mais melhor aí pra você conseguir jogar, qual que fica mais otimizado e melhor pra você conseguir jogar e tal, pra você ter um FPS melhor, tá bom? Porém, esse daqui, você sabe que o Free Fire V7A, quando ele sai de primeira linha e tal, a primeira vez que ele sai, você precisa deixar a Play Store ativa, tá bom? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, se eu vier aqui e desligar a minha Play Store, ó, ó como que que vai acontecer quando eu entrar. Ó, vou entrar, tá? Por quanto ele ser um Free Fire extraído da Play Store, ele fica desse jeito aqui, ó, vou entrar, vou mostrar pra vocês aqui, que ele vai aparecer um erro aqui na tela e muita gente vai me perguntar por que que é esse erro aqui, porque não viu o vídeo, certeza, ó. Apareceu o download aqui, esse download file ad, because, não sei o que lá, recursos, bababá, eu não sei ler inglês. Mas o que que acontece? Pra gente arrumar isso aqui, você vai vir aqui, vai ativar a Play Store. Ah, mas aí eu preciso deixar a minha Play Store ativa? Não. Você somente baixa aqui e depois desativa ela, ó. Ativei a Play Store e agora eu vou entrar aqui e ele vai fazer o download aí pra nós, quer ver, ó? Pra você ver, ele vai baixar somente os recursos aí do Free Fire e da Play Store, ó. Pronto. Aqui ele tá fazendo o download, ó, 6%, 13%, 20% e assim sucessivamente. Eu tenho certeza que nesse vídeo aqui vai ter gente perguntando por que que apareceu aquele erro, por que será? Porque o camarada não vai assistir o vídeo, isso que me deixa mais indignado. Mas fazer o que, né, mano? É assim mesmo. Enfim, feito o download, pode entrar no Free Fire aí, ele vai fechar automático depois que ele faz o download, é normal, beleza? Fica tranquilo, certo? Vamos aguardar ele fazer aqui esse procedimento de entrar no jogo aqui agora. Ó, agora você já viu que nem aqui ele já começa a carregar normal, tá? Não vai ter erro algum aqui, beleza? E depois desse procedimento aqui, é somente você entrar na sua conta, tá bom? O Free Fire já tá atualizado e aqui eu vou fazer... E aqui agora você vai, a primeira coisa, é vir aqui, ó. Vem cá, desativa, né? Desativa a Play Store agora, tá? Pra você não jogar com ela ativa. Lembrando que não tem erro, não tem risco de banimento nenhum, até mesmo porque os recursos que você baixa são da Play Store. O jogo, ele é o da Play Store, porém extraído, entendeu? Como eu sempre falo pra vocês, fica tranquilo, não tem erro nenhum, beleza? Porém, é bom vocês jogarem com a Play Store desativada, caso ele vai ter algum download mínimo que ele atualize durante esse período aí. Beleza? Ó, pode ver aí, ó. Como você pode ver, ele tá normal aí pra nós. E esse Free Fire aqui, ele não tem aceleração, rapaziada. O Free Fire que eu postei ontem, por conta de ser o Free Fire da Huawei, como eu tava nervoso no vídeo ontem e tudo mais, eu não expliquei. Mas, mano, quando é o Free Fire da Huawei, ele tem um certo... ele fica meio acelerado dependendo da versão que você utiliza. Se for utilizar a versão 4.200 pra baixo, utiliza o da Huawei, que vai ser melhor. Porque ele não vai ter aceleração nessas versões. Ou 5.3, 0.100 pra cima, do BlueStake 5. Versões do 4.220 até 4.300 fica acelerado, então não vale a pena usar. A não ser que você já seja acostumado com a aceleração, né? Mas o Free Fire da Huawei, eu acho mais otimizado que o V7A, porém, ele em algumas versões fica acelerado, como eu falei. Se você for utilizar versões do BlueStake 4.220 até o 4.300, você utiliza esse Free Fire V7A aqui que eu falei pra vocês, ou o seu spec que eu tô mostrando no vídeo também. Vai estar os dois downloads pra vocês na descrição do vídeo. Você baixa e testa os dois, fechou? Agora, se você for utilizar o BlueStake 5 pra cima, também indico você usar o da Huawei, beleza? Bom, no mais é isso mesmo, rapaziada. Só pra trazer pra vocês o Free Fire. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa aquele like pra ajudar, né, mano? Não custa nada, compartilha também. E é isso. Tamo junto. A noite tem live. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.